Paz e a gente vai derrubar A razão não vai curar Enquanto o povo tem feito um time O povo tem que virar a paz Rio Mestreia tem que virar o time De a parte do Marcos O que é isso? Foda nele, tem a mão de vaca, fiado! Ei! Ei! Vamos, tira a cabeça! Goizão, pôs da queda! E aí, então, faz a melhorar, faz a melhorar, menino! Ô juiz, ô juiz, tu tem vantagem, é em pé, tá maluco! Ô juiz, ô juiz, é em pé! Ô juiz, ô juiz, ô juiz! Ô juiz, ô juiz, ô juiz, ô juiz, ô juiz! Ô juiz, ô juiz, ô juiz, ô juiz! Ô Neytan! Aê, aê! Aê Neytan, chufra! Ó daí, José, macho comigo! Ae, ae! Aê, aê, vai! O Rosário! Aê, aê! O Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil! O Rosário, o Rosário! Aê, aê! Aê, aê! Aê, bec! 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 Aê, Ian! Vamos jogar, Ian! Aê, aê! Pada vermelha! Vai andar! Vai andar! O Rosário! A gente vai perder o quadro. 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 Vem! Vem! Vou buscar! Vou riscar Ei, vamos agora! Ei, vamos! Tem que andar com ele! Ei, turno! Ei! Passa com o Brasil! Oi, abre! Vai descansar, bis! Ó, uma vantagem! Pegamos a cabeça, pô! Roda, rodas, rodas, rodas! Moleque, o que é seldo? Seldo! Abelha! Pra caralho! É o meu não Sobe, fraca! Sobe! Não pegue! Não pegue! Não pegue! Não pegue! Tem que combate, não mate, só tem que escolher. Tem que combate, só tem que combate. Calma, porra! Está venida, pois do senhor! Olha a perna errada. Tiago fechou a perna de cabeça. Ela! Está na praia, ela... Vai para cima eh. Não vem. Quis esa? Tem que combate. Só não basta rirte devolveu a podcasts. Porquerardepal... Aqui no bolinho... Aêêêêê! And that would blow some Mt game on, and that would blow some M for the hit base, and that would blow some M Whoopbereich is the most successful, when the M'K-1 had a M to win, lose M to win. They should win! Aêêêêêêêê! Aêêêêêêêê! Valeu, Leitor!